Se você tem tempo O Rio de Janeiro tá maneiro, tá macio, o Rio é mundial Mundial Tá legal O Rio de Janeiro tá maneiro, tá macio, o Rio é mundial Mundial Se você tem tempo, gaste de fronte a Monte Negro ou Castelinho Tome ao fim da tarde o seu choppinho no drugstore, saiba também de recor Os negocinhos do Ricardo Amaral, é isso aí, o Rio é fundamental Tá legal O Rio de Janeiro tá maneiro, tá macio, o Rio é mundial Mundial Se você tem tempo, pegue o seu bug e vá curtir em Cabo Frio Que é no verão um pouco o Rio E é muito sol, e é muito sal Ou mais Se jantarzinho, pra Marcondes, pra Ferraz Grana pra quê? Se tem o CBC Tá legal Tá legal O Rio de Janeiro tá maneiro, tá macio, o Rio é mundial Mundial Tá legal Tá legal Tá legal O Rio de Janeiro tá maneiro, tá macio, o Rio é mundial Mundial Tá legal Tá legal Tá legal O Rio de Janeiro... Obrigado.